O nome do nosso projeto é Planeta Futuro em Risco. Eles participaram a todo momento de todas as ideias que tivemos, eles estavam presentes. Praticamente o planeta foi a ideia deles. Nós usamos folhinha para representar o rio seco. E o peixe que está ali também é representado quando o rio secar, o que vai acontecer? Todos os peixes vão morrer por causa da sequidão do planeta. Quando eles viram a gente montando, terminando assim, eles falaram Nossa, Prô, olha como está ficando o nosso planeta. Então isso deu aquele impacto neles. Eles querem realmente que todo mundo veja, que entenda que vai ficar assim. Isso que eu achei legal. Porque eles falaram assim, todo mundo tem que ver que vai ficar assim. E essa foi a ideia e eu gostei muito que eles tiveram essa conscientização.